12 horas e 10 minutinhos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente traz agora informações tristes. Informações tristes para quem pratica esporte, informação triste para quem está no trânsito todos os dias ali acompanhando o que acontece na cidade, o que acontece no nosso trânsito, os acidentes que acontecem e principalmente, informação extremamente triste para todos nós que estamos aqui acompanhando o programa da comunidade e para a família do Eudes Brito, o triatleta que foi morto depois de ter sido arrastado por uma picape na rodovia Manuel Urbano que liga Manaus a Manacapuru na manhã de ontem. Essas informações a gente vai trazer agora, coloca na tela. Foi no quilômetro 16 da M070, o triatleta Eudes Aires de 35 anos treinava quando foi atropelado. Tanto o ciclista quanto o motorista seguiam em direção a Manaus. Segundo a polícia, o condutor do veículo não apresentou sinais de embriaguez e pode ter dormido ao volante e causado o acidente. A vítima foi jogada para fora da pista e morreu no local. O motorista perdeu o controle da direção e a caminhonete foi parar nesse terreno. Ele foi levado para a delegacia e teve alguns ferimentos. Ele estava trabalhando, inclusive tem uma, no carro lá tem uma porção de peixe, né, espalhado na via lá. A rodovia Manuel Urbano é uma das preferidas dos ciclistas para treinamento nos fins de semana. Mas os acidentes têm preocupado. E nós estamos, assim, em campanha para que isso nunca mais aconteça no trânsito, porque nós precisamos ter um trânsito mais, mais organizado, que tenha uma segurança, não só para os ciclistas, para também para os motociclistas e para todos os carros em geral. Esse grupo diz que a imprudência é comum por aqui. A gente se sente bem, é apuro, mas os carros passam com muita velocidade. Eu acho que devia melhorar isso, essa parte da velocidade do carro, que passa muito veloz. Porque a gente tem espaço bom para pedalar, né? E é importante dizer que esse percurso que o Eudes Brito estava fazendo é um percurso previsto no treinamento que ele estava fazendo para uma competição que vai acontecer em março, que é o Challenge, que é uma competição que todos os triatletas estão treinando muito intensamente para poder participar. Renato Louro, um grande amigo meu que é triatleta. A Catiúcia, que eu falei no início do programa, também triatleta. Amaral Augusto, que está iniciando essa vida de triatlon aí, junto com a Robertinha, também está treinando para o Challenge. Então, gente, o que é isso? Como é que a gente faz? Qual é o resultado? Ontem eu estava saindo da minha casa e houve uma batida com três carros e uma moto, porque o carro da frente resolveu parar na faixa de pedestre. Se a gente não levar as leis de trânsito a sério, não dirigir com atenção, com cuidado, estar com sono, não pega o volante, dá um outro jeito, é melhor do que sair matando as pessoas pela rua. A gente traz aqui uma situação em que esse homem aqui foi morto aos 35 anos de idade, tentando ter uma vida saudável, uma vida organizada, vencendo a si próprio, porque o triatlo é isso, é você se vencer todos os dias, a cada minuto, e a gente vê uma notícia como essa. Que é isso? Ontem foi uma barbaridade, três carros e uma moto, como se não bastasse o acidente com os três, veio uma moto ainda desavisada, com uma mulher na garupa, com um capacete no cotovelo, né? O cotovelo dela não teve nenhum arranhão, mas a cabeça se quebrou toda, o marido ali, ou a pessoa que estava com a moto, também se quebrou toda no chão. Gente, trânsito mata! O trânsito acaba com a vida das pessoas. É isso que a gente está trazendo aqui. Nós trouxemos em 2014, o diretor vai me corrigir se eu estiver errada, o caso daquele homem que estava ali na Constantino, na Djalabatista, na bicicleta, foi esmagado pelo ônibus. O ônibus tirou um fino do caboclo. A gente mostrou a imagem aqui da farmácia, que estava ali com a câmera virada para ele. A gente viu o exato momento em que o ônibus pegou assim, raspando o ciclista e acabou levando o homem. O homem morreu na hora. Poxa! Tem metro, é um metro e meio, se eu não me engano. O pessoal pode me corrigir aqui da produção. Um metro e meio de distância, para você poder passar ao lado de um ciclista. Peça passagem antes. Se está vindo um carro e não vai te deixar passar, te tirar a distância do ciclista, para o carro, mas não traz risco para a vida do ciclista. Um metro e meio. Nós vivemos numa capital em que o ciclismo é uma realidade. A gente tem Pedala Manaus que está aí para comprovar isso. A gente vê uma série de pessoas fazendo sua atividade física, escolhendo correr na rua. Eu ontem estava ali pela estrada ali da Ponta Negra, também correndo junto com o meu marido, caminhando e correndo junto com o meu marido. E atenta, nervosa. Mesmo que a gente andando na calçada ali, porque pode vir um desavisado subir na calçada e acabar com a gente. Não pode ser assim. O trânsito precisa ser um local de paz, um local de tranquilidade, um local em que pessoas como, por exemplo, o Eudes ali, que estavam de uma vida inteira pela frente, pudesse trafegar, pudesse fazer sua prática de atividade física sem correr risco, sem ter sua vida tirada, como foi, como aconteceu. Então a gente lamenta imensamente e principalmente ressalta aqui uma outra questão. O problema todo não é só embriaguez ao volante. Tudo é problema. Se você não está atento na sua direção, na condição do seu veículo, se você está com sono, se você tomou algum remédio que tirou a sua atenção, diminuiu seus reflexos, tudo isso traz esse cuidado. Infelizmente o Ronaldo agora, o Ronaldo acaba respondendo por homicídio culposo. Foi detido, foi lá prestar esclarecimento, mas foi liberado sob fiança e vai responder por homicídio culposo. E o Eudes foi enterrado hoje. Doze horas e dezesseis minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Não foi ainda, né? Está acontecendo o velório dele, ele vai ser enterrado hoje. Para ele acabou tudo. E para a família também, porque a família vai seguir um caminho aí com essa saudade eterna. Doze e dezesseis. Vamos para trazer informações aí. Durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, manifestantes contra e a favor de Melo compareceram à cerimônia. E quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter, a nossa repórter Marquilze Pereira, que vai colocar agora no Agora e trazer as informações para a gente como é que foi essa abertura dos trabalhos lá na Assembleia. Marquilze. Os deputados retomaram hoje os trabalhos aqui na Assembleia Legislativa. Como é tradição, o governador esteve presente, ele faz a leitura da mensagem ao Legislativo que destaca as prioridades do governo para 2016. O governador José Melo foi recebido com as honrarias militares logo cedo, por volta de nove horas da manhã. Aqui do lado de fora também teve uma manifestação a favor dele e foi a primeira vez que ele comentou sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de caçar o mandato dele e do vice-governador Henrique Oliveira. Quero dizer que eu respeito a decisão da corte da minha terra. A corte, ela é soberana. Ela tem todo o direito de decidir como achar conveniente. Como eu tenho o direito de me defender em todas as instâncias que o ordenamento jurídico brasileiro impõe a cada um de nós. Pois é, e no finzinho da coletiva imprensa também teve uma outra manifestação, só que contra José Melo. Um manifestante jogou dinheiro de papel em cima dele e ele chegou a comentar a atitude. Foi até bom essa manifestação, porque permite que a gente diga o seguinte, eu sou por natureza um professor. A vida toda eu ensinei aos meus alunos a democracia. A democracia é responsável. A democracia ela aceita tudo. Só não aceita desrespeito. Porque isso não é democracia. Isto aí é uma coisa que na língua portuguesa não tem nem abrigo. Portanto, se essa manifestação fosse de forma cordeira, respeitosa, eu a acolheria com muito prazer. Agora, como ela não é, é algo que vem, todos vocês sabem o movimento que está aí por trás, mas eu confio naquele lá de cima. Aqueles que tenham com o que pagar, pode ficar certo que aquele lá de cima vai cobrar. Marquilze Pereira, para o agora. Muito obrigada, Marquilze. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 18 minutinhos. Vai virar o relógio daqui a pouquinho. Você que está aí, a gente vai trazer informações agora. Solta... Gisele, está afiado aí na mesa? Está afiado? Pois é, solta essa sirene que a gente vai trazer informações sobre uma prisão que foi realizada na última sexta-feira, no dia 29. Trata-se de Moisés Barreto Ferreira. Ele teria sido morto, né, pelo assassino que foi apresentado, que é o Edilê Oliveira Barroso, de 39 anos. Quem vai trazer as informações sobre a prisão do Edilê, que matou ali o estudante, é o Fred Rocha, na tela. A polícia apresentou o Edilê de Oliveira Barroso, de 39 anos. Ele é acusado de assassinar o estudante Moisés Barreto, de 17 anos. O crime foi no dia 22 de setembro do ano passado, na Praça da Saudade. A vítima morreu com um tiro no peito depois de reagir a um assalto. Em depoimento, o acusado confessou o crime. Disse que realmente foi assaltar o grupo, né, vinha andando algumas meninas e o rapaz, né, a vítima, infelizmente, o Moisés. E em determinado momento ele tentou assaltar as meninas, né. O Moisés, em razão do assalto, resolveu defender as meninas, entrou, travou a luta corporal com o Edilê e o disparo acertou o coração do Moisés, que foi óbito num local. Um rapaz de 16 anos, que foi defender as suas amigas lá na Praça da Saudade. Infelizmente, foi a óbito, mas a resposta está dada. Conseguimos prendê-lo. Ele já tem um outro homicídio, praticado em 2002 e também é processado por tráfico de drogas. É um cidadão considerado de periculosidade elevada, de modo que agora está saindo de circulação. A gente espera que fique preso e aí cumpra a sua pena. Fique bem longe da sociedade por bastante tempo. Edilê responde a um homicídio cometido em 2002 e também por tráfico de drogas. Desta vez, ele vai ser indiciado por latrocínio e daqui a pouco deve ser encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Fred Rocha para o Agora. Pois é, né. Esse é o nosso sistema que deveria ser mudado. Infelizmente, tem muita coisa que eu acho que no nosso ordenamento de execução penal, a previsão de penas precisava ser mudada. Porque a gente não aceita que um homem desse, que já tem condenação, está aí solto e cumprindo as suas penas aí em liberdade, que já responde para o processo e tudo e está matando mais gente na rua. Acho que tinha que ficar preso. Não é culpa do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário faz o que está determinado na lei, tá? É culpa da lei. Quem tem que determinar isso é a nossa Câmara, a nossa Assembleia, nosso Poder Legislativo, nosso Congresso Nacional, que é quem faz as leis federais, que é o caso do Código Penal e do Código de Processo Penal. 12 horas e 21 minutinhos. Vamos lá lá, vamos lá trazer dica para você que está aí do outro lado. Você que está aí do outro lado querendo aí mudar a vida e tal e tal, presta atenção na dica, porque eu sempre tenho uma dica show de bola para você. Vem cá. Eu sempre estou aqui falando do Makeup Hair, mas hoje eu não vou falar. Hoje eu vou comprovar. Dá uma olhada aí. Eu comecei a perceber que meu cabelo caia muito no banho. Ele é bem fininho, então eu passava o condicionador e perdia muitos fios. Aí eu resolvi tomar o Makeup Hair e o resultado foi ótimo, porque ele parou de cair, ganhou força, eu senti que estava mais brilhoso, o volume. Enfim, estou muito feliz com o resultado. Viu só? E Makeup Hair funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar em Makeup Hair. Com apenas uma cápsula ao dia de Makeup Hair, seus cabelos vão ficar lindos, brilhosos, fortes e saudáveis. E você vai notar a diferença em pouco tempo. E Makeup Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 22 minutinhos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fique atento, porque a gente vai voltar daqui a pouco com o segredo do cofre, hein? Não deu tempo ainda, que tinha muita informação para trazer para você, mas a gente vai para um rápido intervalo. Já, já, segredo do cofre. Não sai daí, a gente vai, mas volta.